A camisa de guardas do intervalo setubalense, pista 13, em mãos, 16, Sarmora Rúrgios e um almoço. O recorde desta prova, neste escalão de infatizar, pertence a Madalena Maria Ferreira, do Sporting, do Nataleta do Sporting, na época de 2015, com o tempo de turno 11.3. A camisa, a camisa, a camisa, a camisa, a camisa. A camisa, a camisa, a camisa, a camisa.